A missão Eu, o narrador, sou teoria, nasci na gabela, na terra do café, da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português, trago em mim o inconciliável, e é este o meu motor. Num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em si ou não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se, aos meus olhos, em dois grupos, os maniqueístas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.